Música Eu estou aqui, gente, no Infinity, sabe né? Aquele empreendimento maravilhoso da Construtora Incorporadora Correia O empreendimento que vai enfeitar a cidade E, aliás, atualmente é o queridinho de todo mundo É o desejo de consumo E eu estou aqui com o Heriberto Que também é investidor da Construtora Incorporadora Correia Que é a pessoa mais sortuda que atualmente eu conheço, Heriberto A cobertura é tua, então Pois é, sou um dos filizados aí, Fabiola E realmente estou muito satisfeito com o empreendimento E é o que vocês estão vendo aí É um empreendimento realmente maravilhoso, diferenciado Estou, assim, extremamente satisfeito com o negócio como um todo Pois é, também quem que não vai ficar satisfeito, né, Ivan? Com uma vista maravilhosa como essa Com um lugar super nobre É tudo de bom, né, o Infinity, né? Com certeza, Fabiola O Heriberto, como outros clientes da Construtora Correia também Que adquiriram um dos apartamentos do Infinity Comprou na planta e hoje ele está aqui vendo, né, a sua cobertura E o seu investimento sendo realizado A gente também fica muito satisfeito com o Heriberto, né, ter acreditado e investido na nossa empresa Como é investidor de outros empreendimentos Enfim, missão está sendo cumprida O Heriberto, o pé direito super alto, né? É maravilhoso, realmente um dos motivos que me levou até investir junto à Correia A gente já vinha acompanhando ao longo dos anos outros imóveis, né, mas realmente é o diferencial Você chega na frente, você já sabe que é um empreendimento da Correia E hoje o que era na planta, hoje é uma realidade, né? Então, a gente está extremamente satisfeito E agora é trazer a família para vir morar Delícia! E o que que te levou a ser um dos investidores da Construtora Incorporadora Correia? Na verdade a gente já vinha acompanhando e a gente sempre se informa com outras pessoas que também foram investidores, né? Então, a seriedade no negócio e a facilidade também como você faz a negociação Você monta um fluxo, com pequenos ajustes, você vai lá e efetiva a negociação E hoje é essa realidade que está aí É, Niva, está vendo como é bom lidar com você? A tradução do que o Heriberto falou nada mais é do que exatamente isso, né? Você possibilita, de fato, as negociações Eu acho que isso é uma característica tua, né? Sim, Fabiola, a intenção nossa é facilitar e trazer nossos clientes, investidores A estar aí realizando o seu sonho também, não só com investimento Mas como a sua futura moradia A gente está dando nome à sua casa elevada Então, acreditamos sim que o Infinity é um dos melhores empreendimentos que a Correia fez Apesar que estão vindo outros e outros empreendimentos em Joinville e Jaraguá do Sul Que serão também tão bons quanto isso O Nivan, isso que eu ia te perguntar Qual é a novidade do momento? Já pode falar? Então, Fabiola, nós estamos alinhando para Joinville mais três empreendimentos Mais três lançamentos Que já estão em obra Nos próximos dias a gente vai estar fazendo um evento Convidando os nossos clientes e amigos para este evento Vai resistir, Heriberto? Provavelmente não, né? Vamos evoluir com os investimentos aí Com certeza, em cima desse aí, que a gente já está extremamente satisfeito, né? Com certeza vamos esperar as novas oportunidades que vão surgir junto a Correia É isso, gente, nós estamos aqui no Infinity Da construtora e incorporadora Correia Você já sabe que os investidores, eles sempre são praticamente pessoas de Joinville Pessoas que confiam, pessoas que entendem que um bom investimento é de fato o imóvel Eu tenho uma amiga minha que sempre fala exatamente isso Se você investe em imóvel, não tem como você perder E hoje em dia, a gente tem que ter realmente muito cuidado Onde investir, como investir e principalmente com quem investir E o doutor Roberto Becker também é um dos clientes da construtora e incorporadora Correia Eu acho que não tem nem dúvida quando a gente fala em Correia, né Roberto? Tudo bem? Tudo bem, Fabiola A Correia realmente tem se diferenciado no mercado joinvilense Apesar de ser uma construtora jovem aqui em Joinville Tem demonstrado realmente para o que ela veio Ela está trazendo novos produtos O atendimento deles, não só de venda, mas o pós-venda deles Tem dado um diferencial no que se diz respeito à construção civil Dos novos empreendimentos em Joinville Você observa desde a entrada do Infinity A imponência deste produto E isso faz com que dê um up na construção civil aqui em Joinville Eu acho que ter contato também com o proprietário é importante nessa hora, né? Na hora de investir, na hora de comprar, na hora do teu conforto, da tua expectativa O Nivan, além de ser amigo da gente Ele demonstrou primeiro um diferencial no tratamento como empreendedor Ele vem fazendo as mudanças dentro dessa área E tem demonstrado, além de tudo, uma amizade com a gente E isso é muito importante Fabiola, Joinville merece empreendimentos desse padrão A gente fez estudos e buscou o que tem de melhor na construção civil para Joinville Porque realmente, Joinville, os investidores, os clientes Eles estão buscando algo melhor para se morar Então, trazer essa cultura de balneário, enfim, para Joinville E valorizar e investir nos empreendimentos Então, assim, eu acredito que depois desse empreendimento A construção civil em Joinville vai ter, assim, um novo rumo Bacana, é isso aí Estamos aqui, então, no Infinity Obrigada, Heriberto Prazer, viu? E se você quiser visitar, existem os três decorados que estão abertos ao público E ainda tem pouquíssimas unidades Se eu fosse você, vinha pra cá Construtora Incorporadora Correia E ainda tem pouquíssimas unidades 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 E ainda tem pouquíssimas unidades